A noite foi marcada por uma confraternização e entrega de troféus das cinco equipes que participaram do último campeonato feminino de bolão da região. Em quinto lugar ficou Salto do Norte, quarto Clube Itopavazinha, em terceiro Liberdade, em segundo lugar Velha Central e a equipe campeã foi a do Clube Água Verde. A gente tenta manter os treinos bem sérios, bem firmes, treinamos toda quarta-feira durante duas, três, quatro horas, quantas vezes as atletas quiserem passar na cancha elas têm a liberdade de passar. E agora como nós logo vamos ser de ar a taça Santa Catarina aqui na nossa casa, a gente tem treinado sábados, domingos, segunda, terça, todo dia que der a gente está na cancha e está treinando. As atletas são organizadas, cada uma leva sua bola com bolsa personalizada e apesar do peso de quase 10 quilos, elas seguram firme e fazem com que o bolão deslize facilmente sobre o caminho lustrado até os pinos. São 90 mulheres de várias idades que estão envolvidas no esporte. Essas equipes já estão disputando campeonatos há mais de 10 anos. O campeonato é feito de forma de turno e retorno, conforme quem acompanha o futebol, o campeonato brasileiro, é turno e retorno, então com a somatória de pontos. Isso faz com que não exista uma partida final. Então é feita a somatória dos pontos, acumulados no turno e retorno para saber quem é o campeão e assim sucessivamente. E para as mulheres que ainda têm dúvidas sobre o esporte, a estudante de educação física esclarece. O bolão é um esporte muito universal, ele engloba quaisquer categoria, idade, peso, não tem nenhum tipo de preconceito nessa prática. Então não existe ter medo, existe ter um pouquinho de vergonha sim, mas isso é só no começo. O vereador Beto Tribes acompanhou o campeonato e ressalta a importância da modalidade. A modalidade de bolão é uma modalidade que representa o nosso município em campeonatos regionais, estaduais, nacionais e atletas até participaram em campeonatos internacionais. Então é uma modalidade que deveria ser melhor até preservada no nosso município, deveria ser melhor incentivada, mas a associação faz o seu trabalho com os clubes do nosso município. É uma modalidade, é um campeonato que mantém os atletas de um certo nível, assim como também cria novos atletas para essa modalidade. Por isso a importância de manter vivo o campeonato municipal de bolão feminino.